É muito bom ter uma semana cheia de trabalho, ainda mais com a chegada do professor Luxemburgo, a gente não estava tendo essa sequência de treinamentos, a gente teve na semana passada e teve essa agora, vai ficar nítido o que o professor está pedindo para a gente durante os jogos, a gente tem que botar em prática tudo o que a gente vem trabalhando durante essa semana, durante os treinamentos que ele está pedindo, é bom para a gente também que dá um tempo maior de descanso, de intervalo de jogos, que a gente estava numa sequência muito difícil, mas não adianta nada a gente ter essa sequência de treinamento, de trabalho, escutar tudo aquilo que o professor Luxemburgo pede para a gente, a gente não pôr em prática durante os jogos, pôr em prática agora no próximo jogo, terça-feira, para que a gente valorize essa semana cheia. Acho que o principal fator é a concentração, todo mundo está entrando concentrado, tanto aqueles que começam o jogo, aqueles que estão entrando também estão ajudando a gente bastante no fator defensivo, o professor Luxemburgo está batendo nessa tecla de tomar poucos gols, de tomar o menos gols possível para que as vitórias venham, fica muito mais fácil, os treinamentos também estão sendo muito importantes para a gente, para a gente fazer aquilo que tem que ser feito durante os jogos, a gente sabe que a gente não tomar gols, as vitórias vão vir mais com tranquilidade, mais fáceis, e é isso que a gente está procurando fazer. Com certeza, o professor Melo, na experiência que ele tem, já passou por diversos lugares e está falando com a gente aqui agora, a gente tem que aproveitar isso, aproveitar a experiência de cada um, para que a gente possa estar em campo concentrado, estar procurando fazer aquilo que eles pedem. E como eu falei, durante essa semana cheia a gente pode fazer um algo a mais, um complemento ali, um complemento aqui, para que a gente possa estar focado, estar bem preparado para o jogo. Não só a parte defensiva, mas a parte ofensiva também está ajudando a gente também na marcação, para que a bola chegue quebrada um pouco atrás, então é todo mundo focado, todo mundo concentrado, pegando um pouquinho de experiência de cada um, para que a gente possa fazer um cruzeiro forte. Está sendo muito bom, muito importante também, é um cara que já jogou lá no Nordeste, já acompanhei um pouco, a gente já pôde jogar contra algumas vezes, e estar jogando ao lado dele está sendo muito bom para mim, tanto pessoal como profissional, porque eu estou aprendendo muitas coisas com ele, é um cara líder, um cara de grupo, um cara que não só dentro de campo, mas fora também, conversa com todo mundo e está sempre procurando querer crescer o grupo. Está sendo muito bom para mim, é um aprendizado que eu estou tendo com ele, mas não só ele, tem outros jogadores também ali na parte defensiva que está sempre procurando ajudar o cruzeiro da melhor forma possível, ter essa sequência boa de trabalho, de treinamentos, para que a gente consiga manter o nível e sempre melhorar um pouco. Esses são os jogos que a gente está trabalhando nisso, jogos difíceis, não é à toa que o Goiás está na parte de cima da tabela, procurando respeitar sempre o adversário, mas sabendo da nossa qualidade, sabendo que nosso elenco é bom, nossa comissão técnica é muito boa, a gente tem totais condições de ir lá em Goiânia para conseguir um resultado muito bom, porque a gente sabe que está passando as rodadas, está chegando já no fim, a gente não pode perder mais pontos, a gente tem que somar vitórias e é mais um jogo de disputa pelo acesso, a gente sabe que se a gente vence, a gente dá uma pausa nele e a gente sobe e é isso que a gente vai procurar fazer na terça-feira, impor nosso ritmo, mesmo que tenhamos fora de casa, para que a gente consiga a vitória. Obrigado.